Olha, grande parte da imprensa comenta sobre as demissões no setor metalúrgico que realmente estão acontecendo em todo o Brasil. Mas uma pesquisa que está sendo apresentada esta semana mostra que o setor de eletroeletrônicos e móveis demitiu mais, fechou mais postos de trabalho do que o setor metalúrgico. As montadoras, para que vocês tenham uma ideia, elas fecharam 11 mil postos de trabalho de janeiro a setembro. O setor de eletroeletrônicos, grandes redes de lojas, fecharam 40 mil postos de trabalho. A venda de eletroeletrônico e móveis no Brasil caiu 13% nos últimos meses. Então, para vocês terem uma ideia, o sofrimento que está passando esse setor de eletroeletrônicos e de móveis no Brasil. 40 mil postos de trabalho foram fechados. A expectativa é agora, no final do ano, com a chegada do Natal, que as vendas aqueçam. E algumas lojas contratem, pelo menos os temporários, coisas que a gente não está vendo acontecer aqui na região no momento. Sempre nessa época do ano, é grande o movimento de lojas contratando trabalhadores temporários. Nem isso está acontecendo.